Segui ele, segui ele, cadê o Tiff? Ai não, cara. Olha, vou falar pra vocês, todo mundo que é impostor vai acusar o Tiff, porque o Tiff já tá na boca do povo de assassino já. É, e se você for parça do Tiff também? Eu não ligo, eu não ligo se não é perder, mas tira o Tiff. Não, mas não é coitado, eu vi. Não, pera aí, nós tem que tirar uma vez dele, uma vez ele tem que rodar, uma vez nós tem que fazer ele rodar, tchau. Ó, eu tenho uma informação, eu tenho uma informação aqui que é muito importante. Segui ele, segui ele, segui o porquê do Tiff. É, foi lá. Sim, eu vi a minha que gostou, vai acusar o Tiff, porque o Tiff já tá na boca do povo de assassino já. Não, mas nunca vai, eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo se não é perder, mas tira o Tiff. Não, mas não é coitado, eu vi. Não, pera aí, nós tem que tirar uma vez dele, uma vez ele tem que rodar, uma vez nós tem que fazer ele rodar, tchau. Ó, eu tenho uma informação, eu tenho uma informação aqui que é muito importante. Segui o porquê do Tiff, foi lá. Sim, eu me amei. A bolideira ali vai trabalhando, o Carlos Miguel rodando na mão dele, jogando o braço, vai no boi, pra buscar os oito segundos, esporiando pra aumentar a nota, avança, fora daí! Ele quer buscar pontos de tudo jeito, o Carlos Miguel no hebraico do Neto de Indaquan e tiga nesses oito segundos. Ele pula do touro comemorando, consegue fazer a primeira parada da etapa de número 234, touro de uma batida boa na direita, logo na abertura do brete. Entrou rodando um pouco baixo, mas um touro que foi firme, foi honesto, ele com o queixo no peito, abrindo a perna e esporiando, mostrando o total domínio sobre a máquina. Vai ser avaliado, avaliação a critério do Mr. Rafael Moura, e eu aguardo no sistema de imagens do CRP, 81 pontos. Você que procura gado de qualidade, bezerro, novilha, garrote, com a melhor qualidade, o Elton Guimarães, na cidade de Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, pode resolver o seu problema. O Elton Guimarães é um dos maiores comercializadores de gado do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, e por que não dizer do nosso Brasil também? Esse cara aqui é um investidor da pecuária, que pode resolver o seu problema. Tá difícil de arrumar gado de qualidade? Faça uma visita nas redes sociais de Elton Guimarães, procure, faça uma ligação telefônica, e o Elton vai te atender e vai te levar na sua propriedade o melhor gado para a sua criação, para você que é um grande pecuarista. O Elton Guimarães, hashtag Agri não para. Alô, teste, som, dois, dois, som, um, dois, som, um, dois, som, som, testando o som. Alô, alô, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele agora. É o boiadeiro, boiadeiro de Sala e São Paulo, capital. Vai montar na boiada do tchum, do vale, tchum, do vale, toro, o cara do... Abreu, a bordela decolou. Tudo embora, tudo embora. É, a boiadeira aí não conseguiu aguentar a batida do burro não, foi. Puro duro, foi toro duro, foi tudo embora, hein? É, a boiadeira aí não conseguiu aguentar a batida do burro não, foi. Puro duro, foi que... O caminho acaba vendo. Puro, mano. Puro, mano. Tá descendo ainda, né? Nossa, mano. Ei, ei, teste de som. Alô, moça. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.